A magia do futebol de Ronaldo fez com que chegasse ao topo do mundo. Aos 22 anos é reconhecido em todo o planeta. Hoje Ronaldo vive rodeado da família, com todos os luxos. Então não apanhas nenhum ainda? Não acho. Mas nem sempre foi assim. A vida foi difícil, só com muito sofrimento e uma tremenda ambição, conseguiu aqui chegar. Funchal, 1985, às 10h20 da manhã de terça-feira, dia 5 de fevereiro, nascia no Hospital Cruz de Carvalho, o mais novo de quatro filhos de Dolores e Diniz Aveiro. Depois de uma gravidez inesperada, nascia com 4,52 kg, um menino que viria anos mais tarde a ser a alegria de um povo. Depois de Hugo, Elma e Cátia chegaram às dúvidas, como se iria chamar o quarto filho do casal Aveiro. Tinha uma irmã que trabalhava numa creche e na altura eu não sabia que era um menino que eu ia ter. E ela disse, Dolores, se for um menino, depois Cristiano, e disse, eu gosto de Ronaldo, porque era derivado ao presidente da América. E eu achava aquele nome, um nome que mexia comigo. Eu gostava daquele nome. E assim a gente escolhemos. Minha irmã escolheu Cristiano e eu escolhi o Ronaldo. O pai de Cristiano Ronaldo é na altura diretor do Andorinha. E pela ligação ao clube, decide convidar para padrinho de batizado de Cristiano Ronaldo, o capitão de equipa. Longe estaria Ferdão Sousa de imaginar, nesse dia, que viria a ter um papel determinante na vida de Ronaldo. Eu jogava futebol nessa altura no Andorinha e nós fomos para a Ribeira Brava. E aqui na altura, com as histórias antigas, eram mais ou menos meia hora, três quartos da hora. E depois os jogos aqui na Madeira, do regional, são todos às quatro da tarde. E o batizado era às seis, portanto, não sei se está a ver. Cheguei a Santo Antônio, mas o pai, o Diniz, que o Diniz acompanhava sempre a equipe, às seis e meia, ou seja, um quarto para as sete. Imagina o que era o padre de Santo Antônio, à espera do padrinho e do pai. E então era a madrinha e a mãe, a andar às voltas do quadro da igreja, até anunciarmos. E para acalmar o Sr. Padre, foi dizer que o padrinho ia dar uma regredita grande. Foi numa das zonas pobres da Madeira, o 27A da Quinta do Falcão, na freguesia de Santo Antônio, no Funchal, que a família vivia. Uma família humilde, sem grandes posses, mas muito trabalhadora e unida. Ronaldo, desde muito cedo, entendeu o lema da família. União e amizade forte entre todos os membros. E, desde logo, o pequeno Cristiano passou a ter uma amiga inseparável, a bola. E foi ali, à porta de casa, que tudo começou. Ronaldo era um menino franzino, muito magrinho, mas tinha um jeito formidável para lidar com a bola. Fazia dela o que queria, um dom que começava a despertar. As habilidades que Cristiano fazia começaram a chamar a atenção de toda a gente na Quinta do Falcão. Sempre ali que a bola nos pés, bola para cá, bola para lá, bola para cá, bola para lá, era sempre assim. A bola nunca colocaria no chão e a bola, eu sei, ponha a bola na cabeça, ponha nos ombros, ponha nos joelhos, ponha... Ele, se fosse preciso, estava meio do dia com a bola, sentia no chão. Ele até com pés nos pés, ele corria isto tudo com pés. Era? Sim, para ganhar mais velocidade, para ficar mais rápido. Ele fazia flexões também, era viciado nas flexões. Era humilde. Ele fazia tudo em função da bola, queria a bola e depois tinha jeito para jogar a bola e fazer aquelas coisas com a bola. E a gente via que ele tinha aquele dom mesmo para jogar futebol. Nunca pensámos que ele ia chegar onde chegou. Chegava a casa e eu dizia, Ronaldo vá para dentro do quarto fazer os trabalhos de casa. Ele dizia que nunca vinha trabalhos para casa. E ele pegava, eu ia para a cozinha fazer o jantar e ele saltava à janela e levava um iogurte, fazia um buraco no iogurte e uma peça de fruta. Ele levava, fugia e só mexiava a casa lá para volta das nove, nove e meia da noite. Estava sempre para jogar a bola, era o que eu mais gostava de fazer com os meus amigos e era assim que eu passava o tempo. A rua era a subir. E a gente jogava aí, os autocarros passavam, os carros, as motas e a gente metia pedras. Quando passava o autocarros a gente tirava as pedras e quando os carros passavam a gente metia e continuávamos a jogar. Com seis anos conheceu a sua primeira equipa, Clube Futebol Andorinha. Era logo ali ao pé de casa. O meu primo já jogava num clube e ele convidou um pé com ele para ver se gostava de representar uma equipa. E eu comecei a chegar ao clube, depois comecei a ver que havia treinos quase todos os dias, ou era todos os dias. E comecei a treinar, comecei a gostar do ambiente, não sei o quê, comecei a crescer, crescer naquele ambiente. E desde logo a mãe de Ronaldo teve um sonho. Eu gostava que o meu filho cheiasse com uma luz feia. Tenho aquela fé que ele ia ser um grande jogador, da maneira que ele... Mas nunca me esperava que fosse assim tão rápido. A fama do pequeno Cristiano Ronaldo começou a passar de boca em boca na Madeira. Quando pensavam que ele estava na direita já andava na esquerda. E então as pessoas falavam muito nele, as pessoas percebiam de futebol. E isso fazia-nos acreditar que de facto ele tinha talento. Essa fama de Ronaldo chegou rapidamente aos ouvidos do seu padrinho, que na altura já se tinha transferido do Andorinha para o Nacional. Um dia Fernão decidiu ir ver se o que diziam era verdade. E ficou de boca aberta quando viu Ronaldo jogar. Prendia muito a bola, queria fintear, queria fazer tudo sozinho. E quando um jogador, com aquela ideia, já trata a bola oportuno, não é? É a senhal que vai arrebentar ali qualquer jogador. Decidiu de imediato levar Cristiano Ronaldo para o Nacional da Madeira. Tinha outras condições, era um clube melhor para o fazer crescer. A transferência foi paga com equipamentos e bolas. Estávamos no ano de 1995, Ronaldo tinha 10 anos. E logo na primeira temporada foi campeão. Tivemos perfeito também de atravessar o campo de uma ponta à outra, com a bola controlada, sempre com aquele estir que eu caracterizo hoje em dia, sempre com aquele drible muito curto, uma velocidade de execução muito grande, e atravessar o campo todo e marcar um golo na baliza adversária. Depois, claro, cheio de estir, tipo gozo perante aquilo que tinha feito. Era no campo do Liceu, ainda pelado, que Cristiano treinava e disputava os jogos. Para ele, o jogador era a sério, o treinado era a sério, o que interessava era competir, o que interessava era ganhar. A forma como encarava a competição, a sua coragem, não se atemorizava perante as dificuldades, perante o adversário, quer seja o miúdo mais velho, mais alto, para ele era tudo igual. O objetivo era ganhar o jogo, para ele. Não gostava de perder nem a feijões e as coisas eram encaradas sempre dessa forma, sempre no limite. Eu jogava sempre com os mais velhos, isso também fez-me com que crescesse mais e não ter medo de estar sempre metido no meio deles. Ele era muito magrinho e eu dizia ao meu marido, o miúdo, a jogar futebol com os maiores, não obstante, eles dão-lhe uma canelada, partem-lhe a perna. E o meu marido disse, não, que ele tem corrido e eles não apanham ele. Aos 11 anos já não deixava ninguém diferente. Cristiano Ronaldo era um fenómeno na madeira e pela forma de jogar, ganhou a sua primeira alcunha. Quando tinha a oportunidade de passar a bola e que o colega não marcava o gol, ele chorava, ele chateava-se facilmente, enreteado. E por isso que tinha alcunhas? Sim, eles punham o chora e chamavam-lhe a abelhinha, porque ninguém parava ele dentro do quadro. O Nacional já começava a ser pouco para tanto talento. O padrinho Ferdão Sousa decidiu que o futuro de Cristiano seria no continente. Logo pensou numa estratégia. O Nacional da Madeira tinha uma dívida de 4.500 contos para com o Sporting, por causa do jogador Franco. Como não tinha dinheiro para pagar, decidiu-se em parceria com o presidente Rui Alves que Ronaldo iria para o Sporting se os Leões esquecesse essa dívida. A estratégia estava montada. Só faltava mesmo convencer o Sporting. Na Madeira vivia um homem que poderia fazer esse contacto com os Leões. O juiz Marques Freitas foi o escolhido. Grande Sportinguista e com reputação no continente. Eu falei a Aurelio Pereira, a Aurelio disse-me que só com relatório técnico não tinham sobre o miúdo, mas que se nós quiséssemos chegar o miúdo a Lisboa, que iam apreciar a capacidade do miúdo. Fui assim. Comprámos uma passagem, o Núcleo Sporting, e fizemos-lo chegar a Lisboa. Na altura o Benfica também queria. E eu então disse, se for para ele ir, venha para o Sporting, vou o Benfica que não queria. Que era o meu clube. E eu então disse, o meu compadre, ele vai para lá para mais tarde ele ser campeão no Sporting. Estávamos em 1997, Ronaldo tinha acabado de fazer 12 anos e ficava então decidido que nas férias da Páscoa iria fazer um teste ao Sporting. Estava confiante, senti que vou fazer experiências ao Sporting, que espetáculo. Lembro-me que no dia da viagem nem dormia em condições, porque eu tinha andado de avião. E foi com a minha mãe, muito nervoso, muito pequenino, magrinho. E pronto, foi bom, foi uma experiência agradável. Sabia que tinha confiança que ia chegar lá, que ia mostrar que era um bom jogador, que ia ficar logo afetivo, ou neste caso, sabia que ia ficar logo nos primeiros treinos, que ia gostar de mim. Chegou o dia 17 de abril de 1997. Osvaldo Silva e o Paulo Cardoso receberam o menino e logo foi colocado a treinar com os mais velhos. Mas Cristiano Ronaldo deixou todos convencidos. O treino compunha-se de um jogo e quando começa o jogo, a bola vai para os pés dele e ele pega na bola e passa por dois, três colegas. E eu virei para o Osvaldo Silva de repente e ele virou-se para mim e está aqui com alguma coisa de especial. No final do treino foram os próprios colegas, os miúdos, que se colocaram à volta dele porque sentiram que estava ali algo diferente e que era um miúdo realmente fantástico. No final do treino foi feito o primeiro relatório técnico do Ronaldo. O jogador de um talento fora de série é tecnicamente muito evoluído. É de destacar a sua capacidade de drible em movimento ou parado. Inscrever, sim. Depois do primeiro treino, aquilo que eu senti, na altura eu não tinha muita experiência, aquilo que eu senti foi algo incrível. Nunca tinha visto na vida um jogador com aquela qualidade. A personalidade que ele já demonstrava, ou à vontade, que já revelava, me daria confiança para depois partirmos para o relatório que teríamos que fazer em conjunto, eu junto com os dois técnicos, para conseguir convencer a administração que valeria a pena. Ronaldo voltou uma semana depois à Madeira e no Sporting ficou para Aurélio Preira o mais difícil, convencer a administração do Sporting que o miúdo valia 4.500 contos. Deixei um bocadinho estranho ter que se pagar para o miúdo de 12 anos, não é costume, não é? As pessoas com essa idade não custam dinheiro. Mas pronto, como eles me disseram que era a única maneira de ele vir e que garantiam que agora iria ser um jogador excepcional, pronto. Ainda hoje, nem de perto nem de longe, o Sporting alguma vez pagou até hoje alguma verba nem parecida quanto mais semelhante para um jogador de 11 anos. Este relatório acabou por convencer Simões de Almeida. Foi feito por Aurélio Preira, que estava tão convicto das qualidades de Ronaldo, que acabou por deixar escrita uma nota que foi determinante para o administrador do Sporting assinar o cheque para a compra de Ronaldo. Apesar de parecer exagerado o custo pretendido por este jovem de 12 anos, poderá no futuro ser um grande investimento face à qualidade demonstrada nos testes efetuados junto dos nossos técnicos, 28 e o 6 de 97. Ficou então decidido que Cristiano Ronaldo voltaria para o continente quando começasse a nova época. Em agosto de 1997, iria então viver no centro de estágio do estádio de Alvalade. Chegou agosto e é hora de dizer adeus à família, na Madeira, aos amigos e partir sozinho para um novo mundo. Lembro-me a despedida das minhas irmãs, da minha mãe. Foi bastante triste porque até as minhas irmãs a chorarem, a minha mãe. Mas tive que dizer, eu também, lembro-me quando estava dentro do avião, quando estava no aeroporto, todas as pessoas ali comigo, a minha família. E lembro-me quando o avião descolou, vejo-me as lágrimas aos olhos, comecei a chorar, de ver a imagem dos meus irmãos, da minha mãe, chorarem por mim. Mas que são coisas da vida, são coisas normais de quem sempre vivia com a minha família, sempre cresci no meio da minha família. E não digo abandonar, mas deixar-me um tempo sozinho, foi tempos bastante difíceis. Era o início de uma nova vida para Ronaldo. Passou a viver no centro de estágio do estádio de Alvalade, junto de outros jogadores. Só tinha 12 anos e pela frente, uma infância sem a família perpétua. Quando cheguei a Lisboa, parecia que era uma língua diferente. Eu falava madeirense, como hoje ainda falo, um bocadito, quando estou com a minha família. Mas foi quase uma língua diferente. Quando cheguei, aquele acento todo amadeirense, foi um bocado, e mesmo as pessoas, a vida, o stress, foi tudo completamente diferente. E lembro-me que foi tempos bastante difíceis, conviver com pessoas que eu não conhecia, com bastantes atletas, 20 e tal atletas, quase todos mais velhos do que eu, eu era o mais novo, eu e mais um colega meu, que era o Fábio. Nos primeiros meses, chorava sempre, eu e o meu amigo, chorava, com saudades, falava duas ou três vezes por semana com a minha família, comprávamos aqueles cartões de, aqueles cartões que tinham 50 unidades, comprávamos, íamos à cabine telefónica, e a gente via, lembro, eu a falar com os meus irmãos, via aquilo a passar, os números. Foi momentos que eu me recordo bastante bem, como se fosse hoje, mas foi momentos complicados, chorava quase todos os dias com os meus colegas, mas ao longo do tempo as coisas foram melhorando, senti que tive apoio dos meus colegas, dos próprios diretores, treinadores, sempre me deram bons conselhos. Para além do futebol, o Sporting sempre deu educação aos jogadores. Lionel Pontes, também madeirense e treinador do clube, ficou como encarregado de educação de Ronaldo. Era ele quem o acompanhava no campo e na escola. Ele era um miúdo inteligente, não gostava de trabalhar, de estudar. Ele tinha uma ambição para o futebol e era tão determinado numa atividade que era o futebol, ele gostava tanto de futebol, que a escola para ele era quase um passatempo. Sempre que cumpria com as suas obrigações, fazia os trabalhos de casa, cumpria com as aulas, era um aluno mediano, não era um aluno medíocre. Era um aluno mediano, tinha mais dificuldades no inglês na altura. Aquela troca para o contenante mudou tudo. Futebol, amigos, num centro de estágio. Não é que eu diga que isto seja justificação, mas desligamos mais um bocado da escola. Pensamos mais futebol do que escola. Gostava de tirar o décimo segundo ano, porque gostava sempre foi uma ambição minha. Quando era aulas de inglês aí, mas ia, por vezes faltava, mas ia. Lembro-me que não tomava atenção nenhuma, só copiava os testes. Mas foi sempre uma disciplina que eu achei, e mal, que nunca ia precisar. Lembraste-me muitas vezes agora. Lembrei-me, lembrei-me. E agora precisavas dessa disciplina. E até quando falo com miúdos mais novos, dou sempre conselhos, dizerem, vocês podem não gostar da escola, mas que façam os possíveis para ir o mais longe possível. Nunca fui um grande estudante. Sim, mas eu me lembro uma vez que esteve a dar explicações a um miúdo lá na academia. E gozávamos com ele, porque dizíamos, como é que é possível? Tu não sabes nada, estás a dar explicações. Mas ele esforçava para tentar ajudar o miúdo que estava lá. Ele é amigo mesmo. Pense que ele é amigo. Se reparais bem aqui, aqui vai aos 70%, e aqui chega já quase aos 100%. E se vês aqui, não tem nada a ver com este. Paulo Cardoso e Leonel Pontes foram treinadores, amigos, pais. Era o homem carinhoso de Cristiano Ronaldo. O menino teve de virar-se como adulto. A infância passou por ele quase sem dar conta. Mas Cristiano Ronaldo fazia esquecer a solidão com uma vontade enorme de ser alguém na vida. No ping-pong, no snooker, nos matrecos, no um para um, na velocidade, ele queria ser o melhor. E essa era uma característica importante do Ronaldo. Ele era altamente determinado naquilo que fazia. Então no futebol, aquilo era... e a equipa dele tinha que ganhar. Penso que é uma das coisas que também lhe vale, pelo de alto nível, é a forma como trabalhava. Como trabalhava, sempre no máximo, sempre no máximo. Tinha lá dentro dele um sonho, tinha uma vontade incrível de querer ser alguém. Na Madeira, a família ao longe ia acompanhando. Mas a mãe do Louros sofreu muito. Nos primeiros tempos, eu até às vezes sentia o portão abrir, pensando que era ele a chegar. Mas não fui me habituando e fiquei conformando de ele estar longe. Em Lisboa, Ronaldo passou a ter outra família. Os companheiros de equipa. Era o mais novo, mas como era o melhor em todos os desportos, passou a ser um líder. Tinha um conjunto de amigos muito forte. E apesar de novo, já demonstrava uma personalidade e um caráter forte. Tanto que ele tinha alguma supremacia sobre os mais velhos. Eles respeitavam-no. Um dia vinham da escola, ele e mais três ou quatro, e foram assaltados. Ele era o mais novo dos três. Os outros fugiram. Ele quis bater nos assaltantes. E bateu. E não os roubaram. Isso mostrava a forma de ser e a personalidade que ele tinha. Para além da qualidade que tinha no futebol, lutava para ter um físico forte. Trabalhava-se a limites. Chegámos uma vez a apanhar-o a trabalhar num ginásio, sem autorização, à uma da manhã, em Alvalade. Porquê? Porque ele queria. Ele tinha vontade de andar-no a trabalhar sempre, de fazer mais. Queria ser o melhor. Eram miúdos que, às vezes mesmo nos quartos, andavam a fazer abdominais, selações de braço. Todos os dias faziam-no. E se era uma forma de poderem melhorar, sabiam que iam melhorar. Apesar de já ter um contrato com o Sporting, na Madeira a família trabalhava duramente. E sempre dava uma ajuda financeira a Ronaldo. Quando veio para o Sporting, veio ganhar 10 contos. E na altura não dava para muita coisa. E ele via os colegas com roupas de marca, uma sapatilha de marca e coisa. Então, os irmés, os mais velhos, davam-lhe o dinheiro e eu mandava uma mesada a ele, além dos 10 contos, e dava-lhe uma mesada para ele poder comprar as coisas, para não se meterem loucuras aqui. Eu lembro-me que ele pediu-me umas All Star e eu mandei umas de lá, comprei. E mandei uma nota de 10 contos, na altura eram 10 contos, dentro das sapatilhas. E ele ficou todo contente. O menino Cristiano Ronaldo jamais iria esquecer o que a família fez por ele. Mais tarde, iria ser ele a ajudar a família. Falava muitas vezes nisso. Falava que dizia que ia chegar, que ia concretizar os sonhos dele, que a minha mãe iria deixar de trabalhar. Isso foi uma das coisas que ele impôs a ele próprio. A solidariedade de Ronaldo também começou a deixar marcas no Sporting. Um dia ele pediu para falar comigo. A míster, tenho que lhe pedir um favor. Eu sei que há alguma dificuldade em mantermos cá o Semedo, por falta de camas. Mas eu gostava muito que o míster fizesse aí um esforço no sentido de o conseguirmos cá manter. Ou não me importo inclusivamente que ele durma na minha cama se for necessário. Ou nós colocamos lá um colchão ou um divã junto à minha cama para ele poder continuar cá. O que eu me lembro, eu acho que sempre tive um bom coração. Eu não guardo mágoas de ninguém, não guardo rancor de ninguém, graças a Deus. O que eu fiz foi juntar as camas e dar-me os três na cama. No campo, o Ronaldo era cada vez melhor. Fazia coisas maravilhosas. Recordo-me de um jogo de campeonato nacional de juvenis, onde na segunda parte, na bola de saída, a bola era lhe tocada para a frente e percebeu-se que o guarda-redes estava um bocadinho adiantado e fez-lhe um golo monumental de meio campo. Ele foi o melhor jogador em todos os torneios em que participou. E isto foi repetitivo ao longo dos anos de formação dele. Até José Mourinho Ronaldo despertou a atenção. E ainda era um adolescente. Lembro a primeira vez que o vi jogar. Era ele juvenil do Sporting e foi jogar ao pelado do Leiria na altura. E nós estávamos a ver o jogo porque íamos para o estágio em seguida. E eu dizia para os meus adjuntos na altura, olha ali o filho do Van Basten. Porque ele jogava a ponta de lança com aquela elegância, com aquela qualidade de movimento, com aquela qualidade técnica, elegante, com muitas semelhanças com o Van Basten na altura. Ele nesse jogo jogou a ponta de lança e nem sabia como é que ele se chamava, mas ficou imediatamente na rotina. Tal era a diferença de qualidade relativamente aos outros. Há uns 16 anos já era a maior referência do futebol de formação do Sporting. Olá, sou o Cristiano Ronaldo. Vim para o Sporting com apenas 11 anos. Com estas condições, nós não tínhamos o que falar da academia. Espero que se façam mais jogadores e que seja tudo bom, que estejam em umas ótimas condições e com certeza quase sejam muitos caracos daqui. Por essa altura, Ronaldo começou a jogar algumas vezes pelos séniores e depois de um jogo de treino com a Académica de Coimbra, deu os seus primeiros autógrafos. O tempo voava e em 2002, Ronaldo era totalmente integrado na equipa principal. Ronaldo queria sempre ser o melhor, tal como nas camadas jovens, e ia, às escondidas, treinar sozinho ao ginásio. Encontro o Ronaldo no ginásio a treinar. E eu, Ronaldo, o que é que estás a fazer? Mister, tu a treinar. Então o que é que ele estava a fazer? Tinha dois pesos, um em cada pé e estava a fazer dribbles sobre uma bola que lá tinha, que fazia de bola. Ou seja, ele estava a treinar os dribbles dele com os pesos nos pés, porque sabia, pondo os pesos, ia melhorar a técnica de dribble, sem os pesos ia ser muito mais rápido. Nesse ano, fez o seu primeiro jogo internacional frente ao Inter de Milão na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. No jogo da segunda mão, a Itália, como Ronaldo estava a estrear-se nas viagens, foi prechado. Ele tinha o fato do suporte, mas não tinha sapatos. Não tinha sapatos. Então, curiosamente, como ele tem um pé igual ao meu, a mãe dele, falou-me se eu não tinha os sapatos para lhe emprestar. E eu tinha os sapatos no meu casamento, e eu prestei os sapatos no meu casamento. Ele foi, com o fato do suporte, com os meus sapatos. No regresso, o que acontece? Tenho a ideia que o Jorge, como ele era o mais novinho, roubou-lhe os sapatos. E então fez a viagem toda sem os sapatos. E aí O que é isso? Até que chegou o seu último dia no Sporting, agosto de 2003. Um dia de festa era à estreia do novo estádio de Alvalade. O adversário era de luxo, Manchester United. A fama de Ronaldo já era conhecida. Um dia antes do jogo, os dirigentes do Sporting, o empresário Jorge Mendes e o Manchester United, assinaram um pré-acordo para que Ronaldo pudesse dentro de um ano ir para a Inglaterra. Só que este jogo mudou tudo. Eu lembro-me um dia antes, estava um bocado nervoso, estava a falar com um amigo meu. O Semedo disse, aí vai jogar amanhã com o Troma e Chesser. Rebenta com eles, não sei o quê. E ele disse, vê se jogas bem, se calhar eles ainda vão-te lá buscar. E ele disse, não sei o quê. Não sei o quê. E ele disse, não sei o quê. E ele disse, não sei o quê. A história da vida de Ronaldo é um exemplo para as crianças de todo o mundo. Vale a pena sonhar e acreditar que é possível concretizar sonhos. No local onde tudo começou, no Andorinha, todas as crianças querem ser Ronaldos. Todos eles, penso eu, todos eles devem sonhar, atingir aquilo que o Cristiano Ronaldo atingiu. Na Madeira, no seu bairro, igual o sonho, comanda a vida dos vizinhos. Todos querem ser iguais a Ronaldo. Conheço tudo. Porque há ritmo, andar mais, correr, corres, tudo. Só vou te ser como ele. E treinas para isso? Treino no Andorinha. Achas que ficas parecido com ele, assim? Não, mas... Aosar, para ver se tem um estilo de... Deve o Ronaldo a usar. Depois eu gostei, mandou o estilo e tinha que meter. Dois? Dois, dois. Tudo como o Ronaldo. A mãe do Lor já olha para o futuro do seu menino e tem um pressentimento. Pode dar-me um grande treinador como o Moreno? Eu acho que sim. Uma mãe nunca se engana sobre os filhos. Ah, vê-lo como um bom pai. Ah, eu acho que sim. Vai ser. Vai ser um pai baboso. E babado. Deus deu-lhe um dom. Mas para trás ficaram muitas lágrimas. E só a ambição e determinação de um menino fizeram com que o sonho se realizasse. Do bairro da Quinta do Falcão até ao topo do mundo, Cristiano Ronaldo chegou lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.